Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido num canto Você não sabe, mas conheço a sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se apossa de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir E dou pra ela todo o meu amor E dou pra ela todo o seu dia Obrigado.